Fala galera, aqui é o Cheyenne, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um novo react aqui, nossa grande revelação da Sena Geek, mais um react aí do Gilmi, que lançou sua nova música, dessa vez, dessa personagem que tá aí atrás, a Suka de Evangelho, beleza? Então pessoal, já vou deixar claro aqui que eu não vi a obra inteira, né? Eu vi até o episódio que ela aparece, basicamente. Eu até sei quem é a personagem, mas eu não conheço muito da história dela ainda no fim. Não que o Gilmi geralmente conte nas suas músicas esse estilo atual da Sena Geek de ficar contando exatamente tudo o que acontece, né? Até pode ter elementos assim, mas geralmente não é o que ele faz. Então não sei exatamente o que vai abordar aqui. Mas provavelmente deve ter spoilers do anime, né? Então infelizmente eu vou estar tomando aqui, beleza? Primeira coisa que eu quero dizer aqui pra vocês é, vão no canal do Gilmi, se inscreve lá, vou deixar aí o link do canal dele na descrição e fixar nos comentários. Se inscreve e apoie o canalzinho dele que tá começando agora, que é a gente fina demais, conversa direto com ele. Ele participa muito no meu canal, tá ligado? Seja comentando em vídeo ou aparecendo nas lives, ele é um vivo acido do canal. Então não tinha como deixar ele apoiar toda essa jornada que ele tá fazendo aqui na Sena Geek, beleza? Então se você é novo, não conhece o canal dele, dá uma chance, ele já tem três músicas lá que ficaram incríveis. Vai no canalzinho dele, confere lá que tem certeza que você vai gostar bastante. E ele geralmente não faz música pelo hype, tá ligado? Ele vai atrás das paradas que ele quer fazer. Então tem certeza que você faz esse assunto pra ele ver bastante com as coisas que tem lá, beleza? Enfim, antes de iniciar o react aqui, aquele recado sempre. Se inscreve aí no canal, deixa um like pra ajudar, comente aí, tanto pra vocês acharem da música, como também do meu react. Sempre importante o feedback de vocês. E mais tarde, passe na roxinha, porque hoje tem live, beleza? E é isso, pessoal. Sem mais delongas, bora ver como ficou essa obra aqui. Bora pro react. Como eu falei, eu tô acompanhando o Eva ainda, então provavelmente eu vou tomar uns spoilers aqui, não tenho o que fazer. Mas tudo bem. O importante é apoiar o canalzinho dele. Então vamos lá. Gilmea Intoxicada, Neo Genesis Evangelion. Vamos deixar o like e bora aqui pra ficha técnica. Letra de voz pelo nosso grande Gilmea. Mixagem e masterização pelo grande Taka. Instrumental pelo Grisd. Legendas ficadas pelo Uomantis e o Michael Jackson. 6812, aí o Rei do Pobre não morreu. E por fim, edição pelo próprio Gilmea e a thumbnail Gilmea e zerado. Grande zerado. Vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, bora pro react. Ó. Ó vai, moleque. Ó. Bem gostosinho em Sinis. Ai, açúcar aí, ó. Claro que vai ser trauma, né? Por que não tem trauma nessa porra? Ó. Eita. Ó. Ó. Pô, velho. Combinou muito esse beat, vem. Que isso, ó. Bem pra baixo. Só desgraça na vida dela. Caralho. Caralho, velho. É bom a rima ali, hein? Eita porra. Tô tomando os spoilers aí que eu tô ficando meio confuso. Cara. É uma parada meio melancólica. E ao mesmo tempo é tão... Carregada a parada de emoção, tá ligado? Lembranças de um eu que se perdeu. Eva. Leve-me aos anjos que é que percam. Caralho. O terceiro impacto da guerra. Eu tomei um spoiler. Oita porra. Estoureu a porra toda. Ih, caralho. Pô, cara. Ficou muito bom. É, 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 né, velho. É só desgraça. Então, eu não dei o que eu ia fazer. E é bem diferente do que ela é na primeira aparição, né? Que foi o episódio que eu ouvi. Recente aí. É uma personagem muito bem desenvolvida. Muito carga emocional grande no passado dela. E com muito trauma, né? Mas é quem não tem trauma em evangelho? Ih, música boa, velho. Eu provavelmente, mais pra frente, quando eu for reagir novamente a essa música aqui em algum momento, seja em live ou seja em off. E fazendo isso pós terminar o anime, tenho certeza que eu vou entender muito mais toda a carga dramática que ele trouxe na letra, velho. Porque ele encaixou umas paradas aqui que eu fiquei, caralho, quanta merda acontecendo. O que que é isso? O Shin tá apertando o pescoço dela? Vai matar ela? Que porra é essa, tá ligado? Eu, que isso, velho. Então, é meio confuso, mas ao mesmo tempo, do pouco que com essa obra, já entendi mais ou menos o que vai acontecer, né? Vai ter um tal terceiro impacto, que vai ser uma desgraça absurda, que provavelmente deve ficar pro final, né? Muita gente deve ver morrendo essa brincadeira. Ela querendo ou não se aproxima do Shinji, né? Isso é meio natural, porque desde a apresentação, originalmente, ela já tava assim, né? Então, eu já pensei que seria o caso, porque a outra personagem que foi mostrada ainda não tem tanta intimidade com ele, né? Por mais que ela já esteja meio que trabalhando junto com ele desde o início, basicamente. Mas, enfim, uma boa música, curti bastante. E tem certeza que eu vou curtir muito mais ainda, com o passar do tempo que eu for acompanhando até o final da obra. Espero que os fãs de Evangelho gostem muito dessa música aqui, porque alguém merece crescer ainda mais no cenário. É um cara bastante esforçado, bastante competente, trabalha muito bem. E vai longe, você vai longe, cara. Bota fé, o começo é difícil, mas não desiste, não. Não para, continua, vai dar tudo certo, beleza? E é isso, pessoal. Comente aí o que vocês acharam. Não me deem spoiler. Já não basta esse impacto que vai ter nessa porra, tá ligado? Não me deem mais spoiler, pô. Comente aqui o que vocês acharam da música, do meu react. Deixa um like, se inscreve no canal. E mais tarde, pessoal, passa na roxinha, que hoje tem live, beleza? Por fim, não se esqueça de ir no canal original do Guilmi e se inscrever lá e apoiar ele. E a próxima música, moleque, vai ser hype. Eu garanto a vocês que vai ser hype, beleza? Então, esperem verão, no próximo mês, a próxima música do Guilmi. É isso, pessoal. Muito obrigado pela boa. Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho